Fala mais galera, começando mais um vídeo no canal Emi Pereira galera e eu vou fazer essa entrega aqui agora da Homem, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, peraí que senão vai desligar o telefone acho que vocês conseguem ver viu galera, fala Homem, galera essa entrega aqui vamos ver quantos quilômetros deu, acho que não deu nem um quilômetro, deixa eu folgar aqui para poder ajeitar isso aqui, é da Homem viu galera peraí galera, vou poder ficar melhor para vocês verem, vamos embora galera, dá saída aqui no pedido da Homem Travou, olha, olha Maria Travou foi? Travou aqui, é brincadeira Homem tá bugando é, galera voltou aqui, eu acho que era minha internet, deixa eu dar saída aqui Dei saída aqui, valeu homem Tá gravando homem, de novo você aí Vambora galera, vamos ver, ó galera, deu um quilômetro, menos de dois quilômetros galera, vamos ver quanto é que vai pagar Não vou nem ligar o GPS, essa aqui, essa rota aqui é cheia de cor Vambora viu galera, se você não for inscrito para o meu canal galera, se inscreva, deixa o seu like aí, viu Vou soltar a musiquinha por causa do áudio Comenta do áudio Vamos ver Comenta do áudio Comenta do áudio Comenta? E tá gjorde Comenta do áudio Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a primeira direita, galera. A primeira esquerda, na verdade. A primeira esquerda, rua Pauru, número 194, é aqui. Vamos lá, galera. Se inscreva no canal, viu, galera? Se inscreva no Canadinho e Pereira, aqui em Feira de Santana, fazendo entrega, viu? Se inscreva no canal, viu? Fazer essa entrega da AMA aqui, estacionar bichando aqui. Fazer a entrega aqui agora, viu, galera? Botou, chegou. O endereço não está próximo. Deixa eu atualizar o endereço. Assim, entra aqui e volta de novo. Aí você vem aqui. O endereço custou. Pronto, chegou. Vamos entregar, viu? Vamos embora aqui. Deixa eu chamar aqui na porta. Galera, finalizei aqui. Já fiz a entrega. Vamos ver quanto é que foi. Valor? Minha carteira. Vem aqui. Detalhe. Oito reais, galera. Essa entrega aqui foi oito reais. O que é que você achou? Menos de dois km. É... Americanas pagou. Que a Amiflash pagou. Oito reais. Vamos embora fazer a entrega. Galera, se não tocar mais. Eu agradeço a vocês que assistiram esse vídeo aí. Tá? Deixe sempre o seu like aí. Se inscreva no canal. Pra me dar força. Pra eu poder fazer mais vídeo. Beleza? Obrigado, galera, por assistir meu vídeo. Ainda não estou com equipamentos tudo 100% pra poder fazer vídeo pra vocês. Beleza? Ó, o Mercado Pago aqui já fiz minha transferência aqui, ó. Já recebi meu valor. Aqui o valor foi 160 reais da semana passada. Mercado Pago me pagou aqui, viu, galera? Agora chegou o e-mail. Tá? Que geralmente eles pagam 4 horas da tarde. Então, eles compram os horários tudo certinho. Vou voltar pro shopping. Valeu, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.